Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. É uma questão que tem a ver com entalpia, certo? Então, temos que estar muito atentos nessa questão, pois é uma questão muito valiosa, certo? Essa questão tem a ver com entalpia. Os soldados aquecem suas refeições prontas, certo? Aquecem suas refeições prontas, certo? Vamos lá continuar a ler. Contidas dentro de uma bolsa plástica com água, só pode ser morvido, ok? A qual possui no seu interior um metal magnésio, confirmo que é morvido, não falha nada. Que se combina com água e forma hidróxido de magnésio, é morvido, sem dúvida. Conforme a equação, temos aqui magnésio mais água, duas moléculas de água formam hidróxido de magnésio mais hidrogênio. Sabendo que a entalpia de água é essa aqui, a entalpia de hidróxido de magnésio é essa aqui, qual é a variação de entalpia desta reação em quilojoules por mole? Então, temos que escrever essa reação aqui para podermos calcular a entalpia dessa reação. Nós temos que ver bem. Então, vou colocar aqui essa reação aqui, de uma forma rápida. Então, nós temos aqui, que é a nossa reação que nós temos aqui, que é mg a reagir com duas moléculas de água, reage formando o quê? Reage formando hidróxido de magnésio, certo? Reage formando hidróxido de magnésio. Mais duas moléculas de hidrogênio, certo? Isso aqui está do gasoso, está do sólido, está da refeição. Aqui está do líquido, aqui está do sólido, certo? Esse é o tal magnésio. Ok, estamos juntos aqui. Aqui nos deram a entalpia, nos deram a entalpia de água. Qual é a entalpia de água de menos 285,8? Vamos pôr aqui a entalpia de água. É de menos 285,8. Olha, aqui temos duas moléculas de água. Temos que multiplicar essa entalpia por 2. Ok, está certo. Temos a entalpia de hidróxido de magnésio. A entalpia de hidróxido de magnésio é de menos 924,5 quilojoules. Olha, aqui eles nos deram a entalpia de hidrogênio e de magnésio. Por quê? Por uma simples razão. A entalpia do elemento simples, numa reação, é zero. Significa que a entalpia desse aqui é zero. A entalpia desse aqui também é zero. Então, estamos juntos até aqui. Espero que estejamos juntos no arnésio. Ok. Como é que se calcula a entalpia de uma reação? É muito simples. A entalpia de uma reação é dada pela seguinte forma. A entalpia de uma reação química é dada pela seguinte forma. O somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, significa que nós temos que calcular a entalpia dos produtos, saber quanto é que dá. A entalpia dos reagentes sabemos quanto é que dá. Depois, vamos colocar os nossos números aqui e pronto. Já acabou. Estamos juntos, né? Então, vamos nessa. Então, colocando aqui. Então, nós temos que resolver essa situação. Só ver que se nós fazermos menos 924,5 mais zero vai dar praticamente esse número. Então, não há mudança. Então, nós só temos que multiplicar isso e somar com zero. Praticamente vai dar esse número que nós teremos aqui. É só multiplicarmos isso. 285 negativo, praticamente 285,8 vezes 2, certo? Vamos multiplicar isso e vamos saber quanto é que dá. Isso vai nos dar aqui 16, vai 1. 5 vezes 2 vai nos dar 10 mais 1. 10 mais 1 vai nos dar 11, vai 1. E 5 vezes 8 vai nos dar 16, mais 1 vai dar 7, não é? Vai 1, 17 nesse caso, vai 1. E 2 vezes 2 vai nos dar 4, mais 1 vai nos dar 5. Então, nós temos 571,6. A intrapéda dos reagentes, praticamente, é de menos 571,6. Poxa, esse número é negativo. Então, já podemos montar aqui porque já somamos. Somando isso aqui vai dar isso aqui. Somando isso aqui vai dar isso aqui. Certo, então, temos aqui a intrapéda da nossa reação. Padrão da nossa reação vai ser agora. A intrapéda dos produtos é de menos 924,5, menos da fórmula. Esse nosso resultado é negativo, vai ser menos 571,6. Fecha. Então, menos de menos vai dar mais, certo? Então, nós temos que a intrapéda da nossa reação, padrão da nossa reação, vai ser igual a menos 924,5, mais 571,6. É só subtrairmos o valor que vai ganhar esse de sinal negativo. Vamos subtrair esses dois números. 924,5, menos 571,6, certo? 5 é 6 para 15, 6 para 15, faltam 9. Então, nossa alternativa vai terminar com 9. Temos 2, ok, está bom, isso é meio chato. Vamos continuar. Mas temos que vai dar um número negativo, não é assim? Vai dar um número negativo. Então, a nossa opção correta é essa. É essa a nossa opção correta. Isso já é questão de rapidez, quando você quer essa opção correta. Quando ela continua, vai dar 9, falta 9, vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 para 4, faltam 2. Não vai nada. E 7 para 12, faltam 5, vai 1. E 1 mais 5 vai dar 6. 6 para 9, faltam 3. Praticamente, nós temos que a nossa resposta, a intrapéda da nossa reação, como eu estava a dizer, certo? A intrapéda da nossa reação é igual a menos 352,9 quilojoules por mol. Essa aqui é uma intrapéda de uma reação. É muito simples. Os exercícios de intrapéda de verdade, que já tem a ver com fases, estão dadas nos próximos vídeos. Você vai ver no fim deste vídeo, na tela final, nesse caso. Espero que você entre nessa playlist e aprenda mais sobre intrapia e mate esse bicho de 7 cabeças, que de facto não tem 7 cabeças, só tem poucas cabeças. Nós estamos a complicar. Então, até a próxima.